Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália, de uma moça no meu coração, tá ouvindo griteiro, né? Todo mundo aqui conversando, estou aqui com os piriquitos, a gente está fazendo um viveiro para eles, fala oi, de calococitas, vai ficar mais fácil o prato e também fica até mais bonito, né? Porque eu não sei se vocês não tiveram pássaros, é muito complicado a gente ficar tratando gaiola por gaiola, tirando, soprando ao frio, colocando água, eles vão ficar mais à vontade, vão poder voar e também vão poder se reproduzir mais felizes. Hoje a gente tem mais ou menos 17 gaiolas, então imagina, todo dia tirar e tratar 17 gaiolas é mais complicado. Além do que para a ave, ter um espaço para voar é sempre melhor. Aqui a gente separou essa parte aqui, que está em torno aqui de 2,5 por 2, o meu pai já separou, já colocou o coelho, ele já está rápido demais, ainda nem consegui mostrar para vocês, por cima já colocamos as madeiras, né pai? Aqui tem o pé de manga, que vai dar uma sombra bacana, aqui tem o pé de nono, ainda tem o próximo para mostrar para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí